o salve salve galera sejam bem-vindos ao nosso canal Krizikawangames e hoje vamos jogar em dia de Juventus e Schalke 04 seja bem-vindo ao nosso canal já deixa aquele joinha para fortalecer quem não é inscrito também puder se inscrever muito obrigado desde que já agradeço a todos sempre em casa e vamos dar um pouco já toca uma bola errada nada a ver já pega quase tomou um gol caraca e o refletor no estado tá até tô aparecendo aqui na filma eita pega a gente tá de brincadeira né filho tá apelando já ah tá agora acertou pra mim ia dar falta pro Schalke né caraca filho deu quase deu o gol agora deu o gol só que o cara perdeu né se não é um goleiro aí retomaram a bola na hora caramba ele pegou essa bola tá de brincadeira lá pra frente a medida de bola pela direita a defesa o a defesa o 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 Seja bem-vindo ao nosso canal Crise Khan Games Se não é inscrito puder se inscrever Muito obrigado Essa foi colocada bem no cantinho Adão de ficar O camondongo Ah, não fez o gol Não pode dormir não, né, Douglas Acosta Tá de brincadeira, meu É gol, 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 gol Caraca Ainda bem que eu fiz um gol Porque se eu tomar um Dá trabalho pra mim fazer outro Ai, ai, ai Ficou perdido agora Caraca, meu Passa da bola direto Aí longe, filho Seja bem-vindos ao canal Crise Khan Games Desarmou o adversário E saiu com ela Pra quem aí O Intercô Tá de brincadeira Caraca, meu Igual ele mandou na trave Essa Vamos girar a bola 42 do primeiro tempo 42 do primeiro tempo Uma zero ainda Caraca, minha Essa aí Foi o outro Nada de mudança No stem também Eita, pega Que pancada, filho Caraca Que pancada, hein Tá louco, meu Olha a pancada Que bomba Que gol é esse Tá louco, meu Pra quem ali Isso aí Isso aí Tá desesperado Ixi Ixi Aí ele deixa a bola A bola A bola saiu Desgranada Tá, Bruno E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, Ronaldo O Ronaldo tá parado, cara Vamos lá, Ronaldo Pra cima dele, garoto Que pancada Que arrumadinho Tá louco Chega batendo de primeiro aí Mais uma vez aí Oh, Ronaldo Ronaldo Não é assim Olha aí, Betancourt Toca a bola, filho Tinha que ser o Benquim comendo Cara, quase faz um boi no cruzamento Ronaldo também Vai, filho Sai da mão Falei, desgramado A virada de jogo Procurou alguém ali na frente Recebeu em condições de avançar Tava impedido, né Impedimento aí Ronaldo A fera Sejam bem-vindos ao nosso canal Crise Calangames Já deixei aquele joinha Pra fortalecer Muito obrigado Vai Vão Vão Com Vão Vão Pode ser na escaneira, filho. Ai... Falta, meu querido Falta, meu querido Quase quebrou o samurai no meio Esse ranicen aí é só por Deus Hoje deu mais 13 minutos Lançamento por dentro da defesa O que foi? 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 O que foi?